Uma salva de palma pra namorada de rappers ruins aí mano, tô de parabéns mesmo Eu gravo a novinha sentando com 12 da maçã, passo na vila fumaça Branquinha no TikTok fez uma dança, aí que meus números dobraram Os meus maninhos te viram, te cobraram, melhor você abraçar o papo Meu beck, meu beck parece trave, ele tomba, eu juro, ah Não tenho mancado, eu sou sujeito homem, a sua novinha me escuta no fone Eu nunca neguei, sou cachorro mesmo, a sua mulher é uma batalhadora Tem que divulgar o seu som que é horrível, todos meus maninhos estão em outro nível Eu não falo sempre que não é cabível, minhas letras são ensinamento igual bíblia Minha menina é blogueira igual a Giovanna Dibi, eu ganho destaque até no Adlib Tô todo de preto, eu me sinto no Mib, eu faço chover parecendo um cacique Ela mexe a bula de acordo com o Kiki, de acordo com o grave Eu me sinto um MC de funk, tô apaixonado no canki Eu só filmo a IC na Colômbia, ela pensa que o Marimba é velha rios Quero só whisky, não foto com pills, eu passo, eu passo, não roda a mil Me viu, é tá, fala que não mentiu, brinco com o bitch, eu só faço bomba Brinco na orelha tipo um pagodeiro, ela me liga pra fazer salseiro Chama atenção com esse anel no meu dedo, liga MT que ele liga, mas sim com piranha da oeste Eu amo, ela mama, não importa o lugar, o momento, 0% tímida, ela mama No copo que eu faço é essa química, faço sinais com a mão tipo mímica Ele é um palhaço, quer me imitar, felizmente meu flow é ilimitado Uma placa de ice, dura uma semana que eu fumo demais Preciso dos asas pra manter minha paz, não fala comigo, fala com o meu empresário Uma placa de ice, dura uma semana que eu fumo demais Preciso dos asas pra manter minha paz, não fala comigo, fala com o meu empresário Eu gravo a novinha sentando com dúzia da maçã, passo na vila fumaça Branquinha no Tik Tok fez uma dança, aí que meus números dobraram Meus maninho te viram, te cobraram, melhor você abraçar o papo, nego Meu beck para esse trave, ele tomba, eu juro, ah, não tenho mancada, sou seu Tô grama novinha sentando com dúzia da maçã, passo fazendo fumaça Branquinha no Tik Tok fez uma dança, aí meus números dobraram Meus maninho te viram, te cobraram, melhor você acatar o papo Meu beck para esse trave, ele tomba, eu juro, ah, zero mancada Não é seis, ei, ei Eu sei que sei no beat, meu mano Beat, meu mano